A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais recebeu o professor João Felipe Silveira Ribeiro, que apresentou aos parlamentares a metodologia da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a PAC Feminina. A reunião aconteceu no dia 24 de novembro, no Plenarinho da Câmara. O docente, que preside a associação, disse que a PAC é uma entidade sem fins lucrativos e que tem o objetivo de tratar as apenadas de forma humanizada, através do oferecimento de cursos de estudos e qualificação profissional, entre outras ações. Então, será a primeira casa prisional feminina humanizada no sul do Brasil, é de suma importância destacar a ressocialização, de fato, através de uma pedagogia humanista que ressocializa e através, com todo o respeito e cuidado laico às religiões, e também em momentos de trabalho, de estudo, e ponderado também de suma importância de ter a presença de pessoas da comunidade que trabalham como voluntários nesta casa. Hoje, a PAC de Santa Maria está sendo implementada. Nós temos um local que está sendo reorganizado para a reforma e é de muita importância que toda a comunidade de Santa Maria venha colaborar. O presidente da associação informa que a PAC já está juridicamente constituída e que a intenção da associação é, no próximo ano, estar implementada em Santa Maria. O professor tem a intenção de iniciar o projeto com 20 detentas, podendo chegar a 80 apenadas beneficiadas futuramente. E a implementação vai acontecer na sequência e esperamos que no próximo ano vamos estar aqui divulgando a abertura das atividades nesta casa prisional humanizada. O vice-presidente da comissão, Coronel Vargas, declara que o colegiado tem total interesse em apoiar o projeto e acredita que todas as pessoas são recuperáveis à vida em sociedade. Importantíssima esta reunião de hoje, vai ficar marcada aqui, porque é sim um assunto de real importância para a comissão de políticas públicas desta casa. A iniciativa vinda da sociedade, vinda do Poder Judiciário, vindo da promotoria, importante que signifique a ressocialização. Através da ressocialização é que o sistema prisional vai atingir o seu grande objetivo. Então, é mais um passo para nós darmos aí, devolvermos à sociedade aquela pessoa que errou por algum motivo e não está totalmente atirada, abandonada, entre aspas, no sistema prisional. A questão que trouxe aqui o professor João é de extrema importância para a comissão, para a casa legislativa, em nós apoiarmos de forma integral todo este processo para atingirmos, como já disse aqui, o grande objetivo da ressocialização. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti